Ainda para Morro Alto, Capão da Canoa. E aí, galerinha! F-31, Rio Grande do Sul, próximo da divisa com Santa Catarina. Hoje, 4 de junho de 2022, 16h17 da tarde. E hoje, um sábado, sábado de tarde, com 7 graus e a temperatura. E vocês estão comigo aí, me acompanhando. O time é Jandira, do estado de São Paulo. Para vocês, vocês lá, que são vários vídeos na mesma viagem, né? E a gente está quase chegando no fim das gravações de hoje, né? Até por causa da iluminação e também por causa da memória da câmera que está chegando no final. Aí, na frente, vai ter o túnel do Morro Alto. Vocês vão passar no túnel comigo, ó. E aí, onde eu olho o Maquiné? E aí, onde? é o motorlog motorlog 10 logística a gente tá pensando um pouco de couro, a gente sai de couro rápido e aí o tino do novo alto aí vou passar agora pra ele vocês vêm comigo então aqui estamos saindo de Osório entrando no município de Maquiné, Rio Grande do Sul aqui da divisa aí do estado de Rio Grande do Sul por Santa Catarina é a M69 da BRC1 Norte dentro do estado de Rio Grande do Sul vocês estão indo do novo alto aí vou pegar pra vocês a extensão do motor lá atrás e aí os J os J o o O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Nesse caso começa a apontar do 1 de lá para cá Quando entra no Rio Grande do Sul de lá para cá Ponta quilômetro 1 Então aqui a gente está no decrescente Os dois lados da via estão no mesmo carinho Entenderam? Se não entenderam não tem problema Só para perguntar nos comentários que a gente explica de novo Ou manda um WhatsApp né Está lá na descrição do vídeo para ver o WhatsApp Não entende aquela parada de placa lá Não, me renda para deixar aqui Pessoalmente para vocês no WhatsApp E aí Se inscreva no canal. 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 E aí... 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 Obrigado pela companhia de vocês aí... E aí... Vamos atravessar a Serra de Areia, vamos pegar um pouquinho dessa travessia aí Serra de Areia Serra de Areia